Chama o vizinho que Pé na Rua já vai começar O Pé na Rua tá na ONG SOS Corpo, que fica no bairro da Madalena, no Recife. E o bate-papo de hoje é com Carmen Silva. Ela faz parte dessa ONG e também da articulação de mulheres brasileiras. Tudo bom, Carmen? Tudo bom. Carmen, o bate-papo da gente vai ser sobre reforma política. Então a primeira pergunta é a velha. Que bicho é esse? O que é que é essa reforma? Isso é um bicho grande, um bicho que morde. A nossa proposta, a proposta dos movimentos sociais, ela tem como objetivo enfrentar o problema da corrupção eleitoral e o problema da sub-representação de setores que estão fora do poder. Por exemplo, as mulheres, a população indígena, a população negra. Então nós precisamos dessa reforma pra poder ter menos corrupção. Como é que isso funcionaria? O que é que mais faz com que exista corrupção? É exatamente o processo eleitoral poder ser financiado por empresas, pessoas que têm muito dinheiro, que dão dinheiro pra um deputado ou pra um candidato a vereador ou candidato a prefeito e depois que aquela figura é eleita vão lá cobrar fatura. Se a gente tiver financiamento público exclusivo pras campanhas, quem usar recurso de empresa ou recurso outro, privado, for punido por isso, isso já reduz a corrupção lá na origem. Um segundo problema, a sub-representação das mulheres. Nós mulheres somos mais de 50% da população, certo? 51. Não é isso? Que coisa boa. Só que lá no Congresso Nacional nós vamos menos de 10%. O que a gente está defendendo na reforma política é que a legislação que rege o processo eleitoral exija que os partidos, nas suas listas de candidato, botem 50% de homens e 50% de mulheres. Essa eleição por lista tem essa vantagem que, quando um partido atingir um percentual de votação, os eleitos daquele partido terão que ser 50% homens e 50% mulheres. Então, com isso, o Congresso Nacional já muda de cara. O voto hoje no Brasil não é em lista. Você vota no candidato, certo? Isso. Errado. Sabe por que está errado? Você pensa que vota no candidato. Então, você escolheu o candidato X. Só que o voto de todos os candidatos daquele partido, e mais os da coligação, são somados... Tudo para o mesmo bolo. E vão tudo para o mesmo bolo. Você vota num partido que tem uma determinada posição política, que você concorda, naquela pessoa que é bem bacana, que você concorda, mas o seu voto é computado para eleger aquele partido que você não concorda, e aquela pessoa que você nem conhece. Agora eu já vou dizer o que o povo vai dizer aí, o que já estão dizendo. Pode ir. Ah, mas esse negócio de lista, aí se o décimo colocado tiver muito voto, aí ele não... E o partido só eleger cinco, ele teve mais voto que todo mundo e não entra. Ah, mas esse negócio de financiamento público, não é certo que o governo pague pela safadeza, pelas campanhas dos políticos, aquela coisa tudo. Quais são os argumentos aí que vocês estão... Primeiro, a questão das listas. Se houver uma lista, não vai ter aquele mais votado. Não tem o décimo, ah, o décimo... Isso não vota mais na pessoa. Você não vota na pessoa, você vota numa lista. Acabou, vota em pessoa. Acabou, vota em pessoa. Certo. E o dinheiro público? O dinheiro público. O que é que ocorre? Quando é que vai ter dinheiro público para os partidos? Hoje já tem. Já tem. Entendeu? Então o que a gente está propondo é que esse dinheiro público possa ser ampliado e usado para campanhas. Então o que é que ocorre? Se você tiver o financiamento público e, junto com ele, a exclusividade, porque não adianta botar financiamento público... E manter o privado. E manter o privado. A outra coisa, não adianta ter financiamento público e não ter punição para quem receber recurso privado. Nós vamos deixar dessa palhaçada que é a campanha eleitoral e vamos fazer com que a campanha eleitoral obrigatoriamente seja debate de programas políticos. E tem que mudar também, porque a gente vê aí o camarada faz, paga um artista para esculhambar o outro. O meio de campanha eleitoral era o seguinte, era uma câmara, fazia uma licitação, via quem era produtora, você queria falar, você falava, você queria esculhambar, você mesmo, um candidato de esculhambar o outro... Você defende, né? Você defende aquilo que você acredita. E isso, quando a gente saiu da ditadura militar, as primeiras campanhas eleitorais, elas tinham um pouco esse caráter, porque ainda não tinha sido inventado no Brasil o marketing eleitoral, né? Depois que foi inventado, é dinheiro que ganha eleição. Hoje, você fala de política, eleição, ninguém quer mais saber, as pessoas estão abusadas disso, se sentem vilipendiadas no seu direito como cidadão. Só que a gente se sente assim, mas os políticos se elegem... Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, decidem as leis que regem a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Do mesmo jeito, e a gente fica de gaiato no navio, como dizia a música. E quando você fala nós, você fala de uma série de sujeitos que estão participando dessa discussão, né? O que é que eu posso fazer para também contribuir com essa discussão? Então, a gente tem uma proposta de lei de iniciativa popular, que são aquelas propostas para as quais a gente tem que coletar um milhão e meio de assinaturas. Um milhão e meio de assinaturas. Vamos coletar ao vivo e por internet. Ela pode acessar o site, que é www.reformapoliticatudojunto.org.br. Ela pode baixar o abaixo-assinado que tem lá, fazer a coleta de assinaturas na sua rua, no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, e enviar para o Inesc, em Brasília, que lá também tem o endereço, que está juntando tudo isso para a gente fazer essa proposta e apresentar no Congresso Nacional. Porque o sentido da política é a questão da democracia. Se o povo não participar, não adianta de nada, né? Ô, Carmen, a gente sempre termina o bate-papo com o microfone aberto. Você e vamos manter a tradição. Já está com o microfone, fala lá com todo mundo que está assistindo Pé na Rua, fala o que tu quiser, qualquer coisa. Ô, gente, vamos pegar esse negócio. Se a gente deixar os políticos decidirem a nossa vida, nada vai melhorar. Então, vamos pegar esse negócio, baixar o abaixo-assinado da campanha da reforma política. Vamos assinar, vamos nos mobilizar, vamos discutir, porque a gente precisa retomar o gosto pela política, porque isso define as nossas vidas. Valeu, Carmen. Beijo. Obrigada, querido. Valeu. E a gente acabou de bater um papo sobre reforma política com Carmen Silva. Gostou? Compartilha. Faça a sua parte com a arte, a gente faz o bem, a gente tem o que mostrar. Muita coisa boa pra... ...